Eu vou jogar esse parkour aqui, onde eu não posso pular, gente, por algum motivo eu tô na fase 43, eu não me lembro de ter jogado esse jogo, mas tudo bem. Vamos lá então, gente, passar aqui, eu não posso pular, ó, eu tô clicando no espaço e não vai, gente. E tá, eu tava explorando essa fase aqui porque eu tava, eu entrei no jogo, eu fiquei literalmente perdendo, eu fiquei, ué, como assim eu já joguei esse jogo? Aí eu lembrei que eu já joguei uma vez com um amigo meu, então, então vamos lá, então eu acho que eu já estou pró aqui, ou não, né? Eu acho que eu tô na fase, calma, deixa eu ver, ah, eu não passei muito não, olha, que começa lá, então esse aqui não deve ser o médio ainda, eu acho, gente. Tá, esse aqui eu já não passaria pulando mesmo, eu passaria assim mesmo, só que eu tenho umas fases que vai dar agonia porque a gente tá tão acostumada a pular, né, gente? Ó, aqui eu já teria pulado ali, mas ok, vamos lá, socorro, pera, aqui, de boinha, de boinha, de boinha, gente, por enquanto é de boinha aqui. Nossa, eu jurei que eu ia encostar no veneno agora, meu Deus, isso aqui é esteira, isso aqui, nossa, eu pulei muito, gente, meu Deus, até o meu sério é pra aceitar que eu não pulo, isso aqui vai ser um pouco complicado, e agora? Ah tá, eu jurei que aquilo ali matava, daí eu pensei, não, daí ia ser impossível. 49, vamos ver, que fases, até que fase vocês acham que eu vou chegar? Comentem aí no vídeo que eu quero ver a opinião de vocês. Ah, isso aqui é um buraco, eu não sabia, eu jurei que era um lugar pra eu pisar. Ok, 50, eita, agora ficou laranja aqui o negócio, se ficou laranja, significa que o negócio tá ficando complicado, mas eu acho que o negócio fica complicado mesmo é quando chegar no vermelho, gente. Vamos desviando aqui, eita, a fase se mexe, ok, não parece impossível, nossa, eu vou na vida louca, fui na vida louca, que é isso? Tá, pera, isso aqui é essa gelatina aqui, gente, olha que bonito, isso aqui é muito bonito, parece esmeralda, sei lá, não sei, algum minério, não sei, gente, porque é brilhoso. Ai, socorro, parece bronze, bronze, parece bronze por algum motivo, ok. Eu vou cair! Ah, eu esqueci, eu esqueci que eu não posso pular e que eu tenho que pensar, né, por onde que eu vou passar. Ah, não, eu caí porque sei lá que eu caí, gente, nossa, isso aqui desliza muito, nossa, mas é muito bonito. Gente, eu achei esse negócio, esse bloco muito bonito, mas ok, tem um cara aqui de cabeça verde me esperando. Olá, pessoal! Ele pintou a cabeça verde pra combinar assim com a roupa dele, que tava meio verde, então é isso, tá tudo certo. Eita, o que é isso? Não, não me diz que isso mata, gente. Mata! Tá, eu tenho que só atravessar, só atravessar, deu boa. Não, 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 não. Gente, calma, eu não vi, eu não vi, eu tenho desculpa. Calma, eu tenho que ir aqui, ó, eu tenho que ir no mesmo ritmo da bolinha, beleza. Agora eu venho aqui. Ok, o bom que se obede é que você não tem que se dar o esforço de pular, gente. É só você pensar por onde que você vai, sabe, assim, não ter muitas dificuldades por enquanto, porque é basicamente andar. Isso aqui é considerado parkour? Parkour você tem que pular, não tem? Então se a gente tá pulando, a gente tá fazendo o quê? A gente tá caminhando em obstáculos. Isso é considerado parkour? Eu não sei. Gente, comenta aí a opinião de vocês. Vocês acham que andar assim é considerado parkour? Porque pra mim, parkour é pular. Eita, ficou vermelho. Eu acho que eu chego até a fase... Até a fase 80? Será, gente? Não, vamos pôr uma meta mais difícil, né? Vamos de 90 dessa vez. Ó, nossa meta inicial, 80. Nossa meta, caso a gente chegue até 80, é o 90, que é a meta suprema. Minha nossa senhora. Eita, me taquei, gente. Me taquei, simplesmente me taquei. Aqui. Ok, tá. Como é que eu vou fazer isso aqui? A menina tá lá, gente. Calma. Aqui. Ok, agora eu tenho que ir pra onde? Calma, eu tenho que... Eu tenho que vir por esse outro lado, porque eu tenho que ir contra o negócio. Pera. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas é só usar a cabeça. Tá, pera. Ai, eu tô ficando tonta. Ah, tá. Eu tenho que ir até a plataforminha ali. Com todo o cuidado do mundo. Porque se eu morrer agora, eu vou ficar muito triste. Aqui, gente. Agora é só esperar o momento perfeito pra eu me jogar. Se eu fizer isso errado, eu vou chorar. Aê. Mentira. 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 Ah, não, gente. Depois é. Pera aí. Burrice. Depois de vocês terem acompanhado, Natasha, falando ser muito, muito lerda, vamos continuar. Gente, como é que passa isso aqui? Ah, tá. Ok. Vai, vem. Vai, vem. Vai, vem. Eu não gostei, não. Tio, pera. Nossa, o que é isso? Eu juro que eu vi um negócio ali, mas eu vou fingir que eu não vi. Ok. Que isso, gente? Meu Deus. Tá lá. Tamo na 69. Ai, eu não vi que tinha veneno ali. Pera. Nossa, tem que ter muito cuidado. Isso aqui parece uma floresta. Mas uma floresta de espinhos. Gente, é um labirinto isso aqui. Você tem que pensar muito bem pra onde você vai. Qualquer movimento pode ser muito fatal. Olha, pra cá parece que tá bem de boa. Bem de boa? Se eu não... Gente, eu tô lascada. Eu tô lascada. Eu quero sair daqui. Eu consegui. Eu consegui sair dali, gente. Eu não sei como, mas eu consegui. Agora eu desço. Desço, desço, desço. Não. Não. Não acredito que meu avatar não agarrou. Não, gente. Ah, não. Que ódio. Pera aí, pera aí que eu vou passar isso aqui, gente. Dois mil anos depois. Depois de mil anos tentando passar isso aqui pra conseguir agarrar aqui. Consegui, gente. Vamos lá. E agora? Hum. Tá, não parecia tão difícil. Ah, pera. Eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer. Tem que vir aqui, ó. Tem que vir na frente da bolinha pra girar e depois saltar. Saltar não, né? Andar. Gente, que negócio confuso. Estamos quase no 80, hein? Estamos quase na nossa primeira meta. E se você ainda não deixou o like do vídeo e não se inscreveu, agora é o seu momento, hein? Ok. 75. Vamos ver o que temos que fazer aqui. E agora? Ah, tem que mexer a câmera. Hum, interessante. Interessante. Aqui. E agora? Agora é só torcer pra gente cair em cima, né? Aqui. Tá, isso aqui é só acompanhar o movimento contra esse... Gente, eu cliquei no espaço. Eu já não sei quantas vezes eu cliquei no espaço durante esse vídeo. Natasha. Ah, tem uma inscrita aqui. Ana Heloísa. Gente, deixa eu tirar a print com ela aqui enquanto eu penso como que eu vou passar essa fase. Ah, gente. A inscrita aqui, ó. Ela me ensinou era só passar por esse cantinho ali. Enfim, vocês viram. Agora eu vou esperar ela aqui. Aí, deu boa. Obrigada. A Ana ajudou a passar aqui o parco. Nossa, gente. Eu ia demorar pra saber que era daquele jeito. Mas bora lá. Eita, gente. O que tem que fazer aqui? O que tem que fazer aqui? Tá gravando? Sim. Gente, meu Deus. Ai, que socorro. Nossa, mentira. Nossa, gente. Não foi tão difícil, não. Nossa, agora a cor tá ficando vermelha e escura. Quando a coisa fica vermelha e escura é porque a coisa tá complicando, gente. Mas estamos quase no 80. Olha só. Aqui. Bora lá. Bora lá. 80. Chegamos na primeira meta, gente. Eu não posso nem pular de alegria. Mas vamos lá tentar chegar no 90, gente. Que já estamos aqui em umas fases mais difíceis da vida. Mas assim, eu tô achando de boa ainda. Não, não vou reclamar. Eu acho que a escrita já passou mais fases. Só que ela tá aqui me acompanhando. Então vamos lá, gente. Eita. Tá, pera, pera, pera. É só ir com calma. É só ir com calma. Gente, eu nunca fiz parkour assim sem pular. Socorro. Tá, aqui temos uma bolota. Fiquei presa. Nossa, mentira que eu vou ter que contornar essa bolota. Nossa, gente. Pera. Calma. Se eu for andandinho aqui... Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. E vai. E vai. Cheguei. Gente, eu tô passando mais fácil aqui nas impulsivas do que nas fáceis. O que tá acontecendo? Passar o mais rápido possível. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tá batendo a minha vida. Tá matando. Não, pera. Tá acabando a minha vida. Vamos lá, galera. Aqui eu estou no 87. Uou. Nossa. Isso aqui foi fácil, hein. Desilhe para os lados contra a parede. Eu não sou hack, tá? Eu já passei. Eu consigo. Tudo bem, escrita. Nós te entendemos. Vamos lá. Hum, desilhe para os lados? Como assim? Gente, como é que ela fez isso? Isso. 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 Existe para os lados contra a parede. Pera. Não consegue, né? Como assim, gente? Não faz sentido. É shift. Eu tô de shift, moça. Mas não tá indo. Não vai dar, não. Ah, que ódio. Calma. Eu acho que tem que ser muito rápido. Eu acho que tem que ser... Aqui. 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 Três dias depois. Gente, essa aqui eu tive que comprar porque eu tentei, tentei, mas não consegui. Mas chegamos na 90 ou pelo menos quase. Mas, pessoal, o link do jogo vai estar na descrição. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, mandar, se inscrever aqui no canal. Ou se inscrever no meu starcode PANDA quando for comprar robux ou prêmio. E me sigam no Instagram, arroba na touchpandaoficial. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um beijo para as inscritas. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba lojanatachapanda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E aí